Fala SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Clover, a nossa menina do rancho, aquela menina que tá evoluindo aos poucos, que quer ficar mais um tempo sozinha, não quer ter tanto contato com a família pra ver se ela evolui, tá evoluindo nessa coisa de fazer amigos ou então ter um relacionamento, coisa que ela não tava procurando, mas ela achou e cá estamos com a Ian convidando a nossa menina oficialmente para o encontro, não sei se vocês lembram, mas ele tinha ido para o trabalho, antes disso eles tomaram café da manhã juntinhos, ele perguntou se daqui a uma hora ela estaria pronta, já passou essa uma hora e ele ligou pra ela, Oi Clover, sou eu, e aí, nosso encontro ainda tá de pé? Tá chamando ela pra uma boate e ela já tá pronta, gente, ela tá prontíssima, ela só precisou pagar a conta, aqui foi 1.053 simulhos, já apagou e agora sim partiu o encontro oficialmente com a Ian, ela tá nervosa, mais nervosa do que antes, partiu. O nosso casal acabou de chegar na tal boate, eu não mostrei pra vocês porque ainda nem tive tempo, mas Clover está maravilhosa, e ela perguntou pra ele se ele não quer ser namorado dela, do nada, eles acabaram de se ver, acabaram de se cumprimentar, só saíram da chuva, porque aqui tá chovendo. Ele mandando beijo pra ela, calma aí, calma aí, muita informação, eu só falei da roupa, ela tá maravilhosa e ele tá lindo, os dois estão maravilhosos, eles chegaram rapidinho nessa boate, que a nossa menina só passou algumas vezes pela frente e nunca entrou, essa boate nem parece boate, é muito bonitinha, bem a carinha daqui mesmo, e agora ela está aqui e nem acredita nisso, e ela tá tão surtada, eu falei pra vocês que ela tava meio emocionada, meio, sei lá, meio com medo, meio nervosa, que já chegou pedindo o cara em namoro. E olha isso aqui, ela tá com um desejo intenso de fazer oba-oba, e isso desde a hora do café da manhã. Como isso é possível? Ela realmente quer o Ayan, e o Ayan aceitou o namoro. Vamos beijar esse homem, claro que foto teremos. Só que no celular, porque ela... Ele fazendo massagem, ele já elogiou a aparência dela, dizendo que ela tá maravilhosa e ela tá perfeita. Esse aí, a... Vamos fazer um fotinho com ela, e pelo visto a mãe dela tá por aqui, e a mãe dele também. Meu Deus, lembrando, ela tá fugindo dos pais dela, dos avós. Hoje, ela teria que falar com ele, ou eles visitarem a casa dela, mas... Ela tá aqui num momento muito importante na vida dela. Acho que... Vai ser meio complicado as coisas. E olha isso, gente. Bonitinho, dando uma flor pra ela. Eles estão apaixonadinhos, é muito fofo. Olha que coisa linda, esses dois. Clover e Ayan vieram pedir uma bebidinha. Clover disse que sabe uma bebida muito boa pra ele experimentar, caso ele ainda não conheça. Que é o néctar de uva da família Densmore. Ele disse que é claro que ele conhecia, porque mesmo ele sendo de menor na casa dele, nunca faltou. E ele, às vezes, dava um golinho com o pai dele. Então, ele já sabia o gosto que tinha, e é maravilhoso. Ela tá muito feliz. Os dois estão muito paqueradores. E é apenas 5 horas da tarde. Eles têm o dia inteirinho, a noite inteirinha, pra conversar, pra conhecer melhor. E também, outra coisa. Falar, ter uma conversa profunda sobre esse relacionamento que acabou de começar. Foram vários encontrinhos pra começar, pra começar sim, pra realmente, estamos namorando e partindo dela. Isso eu não esperava. Não era combinado, não. Realmente, Clover quis pedir o Ayan em namoro. Ela, como vocês podem ver, está um espetáculo, toda bonitona. E os dois de chapéu. Lindos. A Ayan tá perguntando pra ela se não quer dançar um pouquinho. Ela disse que não tem esse costume. E eu andei pensando muito e queria saber se você gostaria de morar junto comigo. Calma. Muitas coisas acontecendo. Tô ficando maluca. Muita calma nessa hora, homem. Eu não vou deixar esses dois fazerem oba-oba, não. Porque se duvidar do jeito que os dois estão, daqui a pouco já vai ter filho. Não. O intuito da Clover é viver. Não precisa se amarrar de uma vez só, mas parece que ela tá querendo se amarrar. E o Ayan também. Gente, calma. Calma. É o primeiro relacionamento. Não significa que vai ser o último. Acho que não é a hora certa, Ayan. Muita calma nessa hora. Olha ela zoando. Agora que os dois vão ficar meio que sem jeito. Não, não vamos morar juntos. Eles vão dançar um pouquinho. Vamos sair junto. É tão legal estar com alguém com quem eu possa falar por horas a fio. E o Papis chegou. E ele viu os dois. Não tem pra onde fugir. Ele vai gritar. Clover. Você não me viu não, filha? Clover, querida. Volta aqui. Clover já veio dar um beijo. Um beijinho no pai dela. E pra emendar, ela já tá falando do Ayan. Porque ela viu o que ele viu. Então não tem pra onde fugir, gente. Olha, ele já foi direto conhecer o Ayan. Meu Deus do céu. E o Ayan dançadinho aqui, ó. Quietinho na dele. Bonitinho. Ela vai vir pra cá. E eu espero que os dois se gostem. Eu conversei com o Ayan e achei ele muito agradável. Graças a Deus. Olha a cara do pai da Clover só julgando o Ayan. Pelo menos, ele curtiu. E olha a avó da Clover aqui também, gente. Meu Deus, barraco e família. Barraco. Casos de família agora, ao vivo e a cores. A avó da Clover chegou aqui furiosa. E jogou uma bebida na cara do pai da Clover. Sendo que todo mundo aqui mora junto. Por que que ela jogou bebida no pai da Clover? Enquanto isso, o Ayan pegou a nossa menina e tá dando um beijão nela. Apaixonado. Sendo que os dois nem viram a briga que tá acontecendo. Mas a gente sim, tem tanta coisa acontecendo aqui que eu tô ficando é doida. Olha, eu tô aqui, mas a Clover não viu. A Clover vai vir aqui na avó e vai amigadamente abraçar. Que ela não viu nada acontecendo. Ela tá aqui, ó, fazendo chameguinho no namorado. Falou no ouvidinho dele. Ela não tá ligando, ela não tá ligando. Sendo que daqui a pouco o Ayan precisa ir embora porque ele tem algumas obrigações em casa. E tem um moço bonito aqui, ó, prestigindo a atenção em tudo. Vendo que a nossa menina não viu. A avó tá furiosa. Ela já notou. Mas mesmo assim, ela vai falar outros sims. Falar bem do Ayan pra avó. Porque provavelmente o pai dela vai contar. Então ela já vai contar pra família inteira o que tá acontecendo. Calma aí, foco. Eu já mostrei as tatuagens e a história da família da nossa menina. Se você não viu, precisa ver os episódios anteriores. Porque tudo se liga uma hora ou outra. Olha essa tatuagem da Clover no cox, muito vergonhoso. E ela comprou uma calça que mostra muito bem essa tatuagem vergonhosa de quando ela ficou bêbada pela primeira vez. Ela não gosta da tatuagem, mas ela também não esconde. Seja o que Deus quiser. E a avó veio conversar com a Ayan mesmo estando furiosa. Olha, todo mundo achando o Ayan ótimo. Que maravilha. E o Ayan vai se despedir da nossa menina pra poder ir embora. E já que os dois vão se despedir, a nossa garota vai junto com a avó pra casa dela. Pra saber o que tá acontecendo, porque não é possível. A avó tá muito furiosa. Deve ter acontecido alguma coisa. Ela só não viu a briga da avó com o pai. Já que assim, ela vai pra casa dos seus familiares saber o que tá acontecendo. E mais tarde, volta a falar com a Ayan, que agora ele tem que ir pra casa fazer algumas obrigações. Partiu saber de fofoquinhas. Clover acabou de chegar na casa da família. Foi direto abraçar o vô. E vai perguntar pra ele o que tá acontecendo com a avó. E o vô disse que a Coraline, que é a avó da nossa Clover, é a companheira dele. Os dois são casados e ele não vai contar o que tá acontecendo. Ela só se estressou mesmo e mais nada. Só que ele não sabe todo o porquê. E também ficou muito feliz que a neta chegou por aqui, porque ela torna o dia dele muito melhor. O vovô, todo meio gruto, ama a netinha, gente. Olha isso, olha o grude. E cadê a mãe dela? A mãe dela tava aqui. Ela vai ficar furiosa em saber que a filha dela tá namorando e ela não foi a primeira pessoa a saber. Mas não tem como fazer isso, né, gente? As pessoas foram aparecendo. Acho que tá rolando briga entre o pai dela e a avó. Acho que esse é... Ai, que fofo! O verdadeiro problema, que fofo! Cadê a mãe da Clover? Eu achei a mãe da Clover, que é maravilhosa. E ela tá muito longe, gente. Ela tá longe pra caramba de onde a nossa menina tá. Olha isso. Ela tá muito distante. Não tem como ir nela. Então a nossa menina, pra tentar apaziguar, ela vai entrar em casa rapidinho, vai ver se tem marshmallow, vai pegar alguma coisa, pra juntar todo mundo na fogueira. Pra ver se ela consegue acalmar as pessoas. Nossa menina veio ver se ela encontrava o pai dela por aqui e o pai dela também deu no pé. Resumindo, só os avós estão aqui. Gente, tá acontecendo algum B.O. e a nossa Clover não tá sabendo oficialmente, não. Vamos acender essa fogueira, querida. Volta aqui. E vamos tentar acalmar a avó. Ela não consegue. Ela então vai perguntar sobre o dia. Daqui a pouco a avó dela vai ter um treco. Clover tá tentando acalmar a avó, mas não foi muito certo. Clover até perguntou sobre o aparelho auditivo dela, se tá regulado direitinho, e às vezes dado de cabeça, auditivo... A avó dela disse que não é esse o problema. E tá compartilhando as coisas com ela. Eu espero que ela descubra alguma coisa. O vovô dela tá... Viva aí. Numa boa. Enquanto a avó realmente tá estressada. E olha isso, ninguém tá cuidando da plantação. Tá cheio de ervas daninhas. Será que isso daqui envolve o problema? Não sei. Mas ela vai vir aqui e tentar ajudar os avós. Quem faz esse trabalho, na maioria das vezes, é o pai da Clover. Lembrando, a família da Insmo é conhecida por fabricar néctas. Eles são conhecidos por isso, mas tem outras coisas pra que eles possam gerar lucros, cuidar das coisas e tal. E... É uma pista que talvez alguma coisa não esteja acontecendo do jeito que é pra acontecer. Nossa menina, antes de ir embora, ela vai dar uma ligadinha pra mãe dela, pra dizer Mãe, eu tô aqui. A gente pode conversar. Porque depois ela não quer ser uma má filha. Eu vim visitar vocês, mas vocês não estão em casa. Ela já tá com saudade do corpo. Já são 11 horas da noite. Olha quem chegou aqui. Mamãe e papai. Finalmente, a nossa menina vai conseguir falar com a mãe pessoalmente. Vai vir aqui e dar beijo familiar. E o cavalo entrou na frente. Oi mãe. Ainda bem que eu te liguei né, porque senão eu ia embora. E eu não ia te ver. Ela vai perguntar sobre o dia. Mamãe, estava com saudade. E o vô fofoqueiro já veio aqui. Meu Deus. Nossa menina vai focar na mãe. Não vai falar com o pai. Vamos amigavelmente já contar. Mãe, tô namorando. Pedi um menino em namoro. Foi mais forte que eu. Aconteceu. Vamos ver como a mãe vai receber essa notícia. A Ian parece ser uma pessoa maravilhosa para se conviver. Ela ficou feliz pela filha. Que fofa. Que fofa. E ela disse que tá tudo bem aqui. Gente. Calma aí que a Clover vai ter uma conversa profunda com a mãe dela. Mãe, conta mãe. Minha avó tá meio esquisada. Meu pai tá com uma cara de quem comeu e não gostou. Tem alguma coisa acontecendo. Vai, conta pra ela. A mãe não quer contar. Conta sim. Olha isso. A Clover tentando ir em cima. Pra ver no cuidado. A Clover tá dizendo pra mãe dela que já que vocês não querem contar o que tá acontecendo, eu vou pra casa. Depois vocês me ligam. E olha, agora sim a mãe dela tá contando. O estresse que tá acontecendo aqui, ela tá rindo de nervoso, apesar de tá feliz pela filha, mas tá rolando um estressezinho sim. É porque os pais da Clover querem se mudar, mas a mãe dela não tá curtindo essa ideia de deixar a filha sair de casa com o marido, apesar deles serem muito adultos. e terem uma filha de 19 anos. A Clover tá meio... Eu tô ouvindo isso? Minha avó tá estressada por isso. É porque talvez ela sofra com a distância, algo do tipo, porque... Tem um porém. Os pais não querem contar, mas eles querem se mudar pra outra cidade, que é uma extensão da Serra das Castanheiras. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Por isso o estresse. Mas a Clover não sabe dessa outra parte, a mãe dela não vai contar pra não tirar essa felicidade, essa garota inspirada que tá na frente dela, e ela tá lindíssima sendo feliz. A mãe dela não vai contar, mas a gente já sabe. E é isso. Clover vai se despedir de mamis e partir pra casa dela e vai correndo, porque já são meia-noite e daqui até lá é longe. Mamãe vai dizer, filha, não quer uma carona de cavalo não? Provavelmente ela vai levar ela até lá. Se não for de cavalo, vai ser de picape, porque eles têm, ó, caminhonete aqui. Então, partiu casa. Mas antes, ela vai vir aqui na vovó pra poder se despedir oficialmente. E olha isso, a avó estava aqui conversando com o genro. E o genro, ele já tá tranquilo. Papis de Clover não deve nada a ninguém, então ele tá realmente tranquilo. Enfim, partiu casa. A mãe da Clover acabou de deixar ela ali embaixo, e assim que ela veio correndo, olha quem ela encontrou esperando por ela. O Ayan. E ele disse pra ela que não ia conseguir dormir de jeito nenhum se não visse ela por mais uma vez no dia de hoje. Sinto que ele tá triste. Ué. Eu acho que essa tristeza foi pelo motivo de... Eu não vou conseguir dormir sem ela, eu preciso vê-la. E ele já tava triste esperando por ela, e ela não tava aqui. Ele não sabia se ligava pra ela ou não. Agora ele vai ficar feliz, porque a mulher tá na frente dele. Ela tá explicando o que aconteceu. Olha ele chocado. Ele perguntou pra ela se ela oficialmente não quer ver o sol nascer com ele. Ela, é claro, vai dizer. Sim. Já que estamos aqui, a gente pode ver o sol nascer juntos. Será que... Olha isso, gente. Voltou o desejo intenso de fazer oba-oba com ele. Será que vai acontecer antes do sol nascer? Ela vai chamar ele pra entrar, mas antes ela vai vir aqui no corvo. Ela vai esfregar o pescoço dele. A Ian, deixa eu só cuidar do corvo primeiro. E a gente já conversa. Se você quiser ir entrando, pode entrar. Ela vai abraçar ele. Ela precisa regar? Não precisa. E o A Ian tá triste. Será que ele tá meio sem jeito? Talvez seja isso. Tem comida aqui. Ela colocou pra ele. A caminha dele tá ok. E ela vai pedir pra ele beber água, porque às vezes ele é preguiçoso e não bebe água. E meu Deus, esse lobo ivando aqui tá sinistro. Agora sim a nossa bonita vai conversar com a Ian. Seja lá o que mais eles vão conversar. Ela vai tomar um banho e vai chamar ele pra poder ir deitar com ela. Que que é isso? Meu Deus, eles não vão dormir. Gente, parou. Parou. Eles não vão dormir. Depois disso aqui? Ah, mas não vão mesmo. Ela vai tomar um banho ou vai convidar ele pra um banho. Sendo que nunca aconteceu isso daqui na vida da Clover. Não sei do A Ian. Mas tudo é muito novo pra ela. Merkid Quinofa. Yips. Meu Deus. Não sabemos o que vai acontecer. Pra saber o que vai acontecer de verdade no que resta dessa madrugada. somente assistindo ao próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Capricha muito no gostei. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.